Acompanhando o Jornal Jovem Pan, muito obrigado sempre pela sua audiência. Agora, economia, redução dos juros pelo Banco Central Europeu e dados robustos sobre a economia americana animaram o mercado financeiro nesta quinta-feira. Então, direto para os Estados Unidos para conversar com o estrategista da Avenue, o economista Will Castro Alves, mais uma vez aqui conosco. Tudo bem, Will? Boa noite para você. Bem-vindo. Tudo bem, Tiago? Boa noite. Sempre um prazer falar contigo. Bom, são números positivos, principalmente dos Estados Unidos, em relação ao varejo. O que esses dados representam e por que esse ânimo do investidor, não muito aqui no Brasil, mas fora daqui? Pois é, como diria o Warren Buffett, never bet against America, né? Mais uma vez, a economia americana se mostrando resiliente, quando em agosto se falava de que, eventualmente, a economia poderia desacelerar, entrar numa recessão, o que a gente tem visto recentemente é uma aceleração do consumo. E isso é super importante, né? Porque o consumo americano, né? A grande parte do PIB americano deriva exatamente deste consumo. A economia americana é a maior economia do mundo. São 27 trilhões de dólares de PIB, né? Para botar em contexto, o Brasil é um pouco mais de 2 trilhões de dólares, né? Então, é 10 vezes maior do que o PIB brasileiro. E o consumo americano, ele acaba consumindo produtos do mundo inteiro, né? Então, quando a economia americana está aquecida, isso acaba sendo uma boa notícia para o mundo inteiro. E por que isso? Bom, algumas análises mostram que o consumidor americano já está se antecipando para as festas de final de ano, já está começando a realizar suas compras de final de ano. E a gente teve o dado hoje de vendas do varejo melhor do que o esperado pelo mercado. Bom, e em relação aqui no Brasil, como eu falei, porque a Bovespa teve uma queda de 0,7%, mas o dólar fechou praticamente estável. Uma pequena alta, 0,08%, empatando praticamente. Mas nos últimos dias o dólar vem subindo forte. A cotação 5,66%. Eu sei que orienta os brasileiros aí nos Estados Unidos em relação à moeda americana. Algo que tudo indica, Will, é algo que continua se escalando? É possível uma estabilidade ou não é possível? Não dá para fazer apostas em relação ao mercado de câmbio porque é muito volátil? Exato. É sempre muito difícil prever o dólar. Nós, economistas, passamos vergonha aqui na frente de vocês. Mas a verdade é que esse ano o real já perdeu 16% de valor, ou melhor, o dólar se valorizou 16% frente ao real. Um movimento desconexo daquilo que a gente viu no exterior. A gente viu que ano passado, por exemplo, euro e dólar se equipararam e agora o euro se valorizou frente ao dólar, a libra se valorizou frente ao dólar. Contra o real foi diferente. O que explica isso foi a partir ali de abril, quando o governo promulgou a lei de diretrizes orçamentárias e o mercado entendeu que houve uma relativização perigosa da questão fiscal e desde então a gente viu uma valorização do dólar frente ao real. A moeda sempre reflete essas inconsistências da macroeconomia interna, especialmente a moeda brasileira acaba refletindo isso. O lado positivo é que a gente tem visto um aumento da Selic, não positivo para os brasileiros, mas o aumento da Selic acaba gerando um diferencial de juros em relação ao juro americano que vem caindo aqui e pode conter um pouco essa valorização do dólar, que no caso recente deriva muito dessa força da economia americana, conforme eu comentei, dessa resiliência, dos dados melhores que o esperado tem ajudado a fortalecer o dólar. Agora, dólar caro é aquele que a gente não tem, por isso que eu sempre indico para os clientes, independentemente de você achar caro ou barato, compra o dólar porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E um componente político, que os Estados Unidos estão vivendo, a eleição americana chegando, e nessa semana a gente já deu aqui a notícia que há uma antecipação, a votação antecipada, como sempre ocorre, mas já um número mais expressivo do que em 2020. Para você, Will, os americanos estão mais interessados nessa campanha, nessa corrida presencial, talvez, do que em 2020? É possível sentir isso nas ruas? Qual é a sua percepção em relação a isso? Tem dúvida, Tiago, estando aqui, a gente vê isso no dia a dia, a gente vê carro com bandeira, adesivo, outros colocam nas suas casas e realmente acho que vai ser uma campanha. E aqui, a campanha eleitoral americana, a gente até preparou um site para explicar tudo isso, é muito importante que o americano vá votar. Aqui é muito isso, né? Se você não quer que o candidato A ou B ganhe, você tem que ir votar. Depende muito disso que o voto não é obrigatório. Então, a gente já tem visto essa mobilização, acho que vai ser uma campanha, uma eleição superimportante. Vou estar lá em Washington, inclusive, lá no dia da eleição para a gente acompanhar aqui. E a gente tem visto, obviamente, uma movimentação nas casas de apostas que recentemente tem colocado uma vantagem para o Donald Trump de eventualmente ganhar essa eleição, porque nos estados que a gente chama de pêndulos, e aqui as eleições nos Estados Unidos dependem muito, são decididas em alguns poucos estados, essa que é a verdade, né? Nos estados pêndulos, a margem de vantagem, a diferença entre os dois candidatos tem sido muito apertada, acho que fica difícil cravar, mas o Donald Trump, nas últimas semanas, veio ganhando um pouco espaço aí nas casas de apostas. Mas, conforme eu falei, a eleição ainda não está definida e a gente continua acompanhando aqui. E, nesse momento, essas imagens que nós temos ao vivo com o jantar de campanha do ex-presidente Donald Trump, que tenta agora voltar à Casa Branca. E eu agradeço mais uma vez o Will Castro Alves, que está nos Estados Unidos, estrategista-chefe da Avenue. Mais uma vez, obrigado, Will. Até a próxima, bom descanso por aí. Obrigadão, boa noite, Thiago. Boa noite.